Você está escutando o podcast do Torne-se um Programador, seu podcast de programação e empreendedorismo em tecnologia. Um oferecimento upmedal.com, provas oficiais quando e onde quiser. O Danilo, a programação está cada vez mais em alta, não no nosso país, mas em todo o mundo, né? Se falam-se, perdão, que todas as profissões deveriam saber um pouco de programação, já que cada vez mais o mundo acendendo, principalmente nessa época de pandemia, nós verificamos que a programação está em quase todos os meios, né? Hoje, se compra-se muito pela internet, pelo marketplace, hoje utilizamos muitos aplicativos aí de fast food, de entregas e entre outros aspectos. E tudo depende da programação, né? Qual a sua visão sobre esses tópicos, Danilo? Minha visão, programação agora, deixou de ser algo só essencial. Olha, para falar a verdade para você, quando eu comecei lá atrás, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei com tecnologia, a gente falava que para arrumar um emprego, antes de você, quando você jogava um currículo alto, antes desse currículo cair no chão, você já estava contratado. Hoje, eu digo que se você começar a levantar o teu braço, antes de você levantar, a pessoa já te contrata. Porque tem tanta vaga, mas tanta vaga, tanta vaga, que muitas das empresas não estão tendo condições de contratar pessoas o suficiente para que possa suprir a necessidade delas. Então, muitas empresas começaram a fazer o quê? Formar profissionais dentro dos... tendo os próprios funcionários dentro das próprias empresas. Então, uma das coisas que eu faço muito aqui, Fernando, é dar treinamento comercial. Então, eu fecho treinamento de um mês, de um mês e meio, de dois meses, e assim a gente vai para equipes dentro de empresa. Então, tem uma empresa lá que não acha profissional e ele quer pegar o pessoal que já é de casa e aí formar esse pessoal para que eles possam virar programadores e daí conseguir ter a sua mão de obra. Então, eu estou fazendo isso muito assim, tipo, com muita frequência mesmo. Nunca treinei tanta empresa comercial igual estou fazendo agora. E justamente, é o que eu recebo de muitos empresários amigos meus, que é o seguinte. Meu, está tão difícil para achar profissionais de tecnologia que a gente está tendo que formar dentro de casa. Então, gente, basicamente, tecnologia, programação, para ser mais específico, deixou de ser algo opcional e virou algo obrigatório e essencial para todos os lugares do mundo. Para você ter uma noção, Fernando, hoje mesmo, no site do Tornos do Programador, qualquer pessoa consegue agendar uma reunião comigo de orçamento, uma reunião comigo de consultoria e tudo mais. Então, a minha agenda é pública. E aí, quase todos os dias eu tenho diversas reuniões. Então, reunião de orçamento, reunião de aluno, reunião de mentoria, reunião de vários tipos. E hoje mesmo eu recebi um convite de uma reunião e eu aceitei esse convite da reunião. Quando eu entrei na reunião, o pessoal falando tudo em inglês, né? Tipo, conversando comigo em inglês, eu tipo, como é que essa pessoa descobriu o meu sistema, o meu site? E assim, eu comecei a conversar com ela, tudo. Aí, depois, eu fui entender de onde que veio, qual que é o contexto. Então, só para vocês terem uma noção, por que eu estou falando disso, é que, gente, não é só o Brasil que está carente de mão de obra de profissional de tecnologia. É o mundo inteiro. Então, o pessoal fora do Brasil, Estados Unidos e etc., estão buscando profissionais aqui no Brasil para pagar em dólar. Lembrando que o dólar é cinco vezes o real, tá bom? Então, pagando em dólar, para que você possa construir as ferramentas deles. Então, assim, gente, é uma área muito promissora, uma área que faz com que você possa ganhar um bom dinheiro. Só um sistema média salarial é acima de 10 mil reais para profissionais experientes. Então, é um dos melhores salários que vocês podem achar aí com tecnologia. Não os 10 mil, mas vocês têm programadores que chegam a ganhar 30, 40 mil reais por mês, trabalhando por empresa fora do Brasil e tudo mais. Então, é totalmente factível. Então, é uma área boa, uma área promissora, uma área que está carente demais de profissional, né? Uma área que está... Empresas estão formando pessoas de graça, né? Uma área que, por exemplo, o meu projeto Torne-se um Programador forma pessoas através do meu canal de forma gratuita, através dos meus desafios de forma gratuita. Então, assim, cara, tem muita gente precisando de programadores. Deixou de ser essencial, é obrigatório hoje em dia. E eu acho que você que está aí do outro lado, me escutando aqui, e andou pensando, nossa, será que programação é para mim? Eu acredito que você já não tem mais o que pensar. Você tem que se jogar, porque realmente tem muita vaga e você vai ter muita prosperidade em termos de pensar. Então, é só um pouco do que eu acho. Então, é só um pouco do que eu acho.